Acaba de deixar a delegacia aqui do 3º Distrito Policial um homem considerado o terror da tabuleta, Givaldo de Souza da Cruz, preso na última sexta-feira e agora ele sai daqui direto para a casa de custódia. A última vez em que ele se envolveu com a polícia foi exatamente neste final de semana, quando partiu para cima do próprio pai. Ele maltrata o pai há muitos anos, inclusive já puxou cadeia por maus tratos a idoso. O Sapinho está criando um problema aqui na região, são quatro passagens por tentativa de furto, roubo, delegacia do idoso. Inclusive agora, essa semana tem uma denúncia contra a lesão corporal, que lesionou um parente e maltrata um senhor de idade, que é o senhor genitor, o senhor mais de 70 anos, que ele vem maltratando. Mas graças a Deus o nosso empenho, atendendo a uma dada de prisão da justiça também, ele foi preso no final da tarde, sexta-feira e já foi encaminhado ao presídio.